Sejam bem-vindos ao canal Aqui nas Espinharas. Hoje temos o prazer de entrevistar a Aline Mota, uma das vozes mais encantadoras de nossa região. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, para que possamos cada vez mais crescer e divulgar a cultura espinharense. Boa tarde, Aline Mota. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós é um prazer imenso tê-la aqui conosco nesta tarde. Obrigada, Eric, pelo convite. E eu que agradeço, na verdade. É um prazer estar aqui no canal. E é isto. Obrigada. Então, Aline, para começo de conversa, você poderia nos contar um pouco sobre a sua infância? Você, hoje em dia, é conhecida como cantora, entre outras coisas. Mas, quando criança, qual era o seu desejo? Que profissão você queria tomar? Então, Eric, eu aproveitei bastante a minha infância. Brinquei muito com barro, na verdade. Brinquei de várias coisas, né? Hoje que não tem mais isso. É uma pena. Enfim, aproveitei bastante a minha infância. E, quando eu era criança, eu queria ser veterinária. Depois eu queria ser advogada. E hoje eu segui caminhos diferentes. É assim mesmo. Quando a gente é pequeno, quer ser mil e uma coisas, não é? Vem muitos desejos. Mas, como foi que a música entrou na sua vida? Então, desde dois anos de idade, eu já pegava... Lá na casa da minha avó, tem um violão antigo. E aí eu pegava esse violão e ficava dando tons. E, mais tarde, meu pai comprou um teclado para minha irmã, que serviu para mim, na verdade. Porque ela não quis, então eu já tinha essa intimidade com a música, né? Eu já gostava. Então, aos nove anos de idade, eu pedi um violão de presente para a minha mãe, que foi quando eu comecei a tocar. Comecei a fazer curso com o primo. E aí, desde então, eu estou tocando. Desde nove anos de idade. Desde nove anos. Isso. Cantar foi bem depois já. Na verdade, eu descobri esse talento bem depois. Então, quando você pensa em alguém de sucesso na música, quem é que te inspira a cantar mais? Quais são os artistas que você mais se espelha? Então, como eu sou muito eclética, eu canto um pouquinho de tudo, tem vários artistas que me inspiram, né? Mas um deles, uma delas, aliás, é Elis Regina, em memória. Inclusive, salve Elis. Adorava a personalidade dela, as músicas, a interpretação. Então, ela com certeza é uma artista que me inspira muito. Foi uma artista, na verdade. Com certeza. Então, Aline, você poderia cantar uma música para a gente? Com certeza. Já que a gente estava falando de Elis, né? Então, eu vou dar uma palhinha de uma música que eu gosto muito, que fez sucesso na voz dela. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a nossa voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Salve, Elis! As músicas realmente Mexem muito com a gente, não é? Com certeza! Aline, se me permite perguntar Quais são suas obsessões não musicais? Então, além de terminar minha graduação E conseguir um concurso Na área Uma outra obsessão Na verdade É o meu desejo De poder contribuir Com o nosso município Então, este ano Agora, 2020 Eu estou Dispondo o meu nome Para uma vaga na Câmara De vereadores Então, é isso Eu sou pré-candidata Este ano E eu espero de coração Poder conseguir Porque eu realmente Quero ajudar essa cidade Então, é isso Aline Que tipo de pessoa Você acha que é? Então Eu sou uma pessoa Que gosto muito De ajudar o próximo Entendeu? E a questão da minha essência Minha personalidade Eu sou uma pessoa Muito extrovertida Muito sociável Muito flexível também Entendeu? E É isto Basicamente isso E o que você Mais gosta de fazer? Vou seguir aí A sequência E falar novamente Que é Ajudar o próximo Nossa Isso aí me deixa Assim Muito feliz Se ajudar o próximo Te deixa feliz Então, o que te deixa triste? Ver essas pessoas Situações de risco E tipo Não poder fazer nada Então, uma coisa boa Foi a life Que aconteceu Beneficiente Que pôde ajudar Algumas famílias Nós podemos ajudar Várias famílias Carentes Do nosso município Então Quais são os valores Mais importantes Para você? Então Imprecedível Você ser honesto Consigo mesmo E com os outros A questão da empatia Também Você se importar E se colocar No lugar dos outros E A questão da Gentileza Você ser gentil Com os outros E Isso aí vai gerar Gentileza Porque gentileza Gera gentileza Então nós Podemos tornar o mundo Um pouquinho Cada dia melhor Você poderia Cantar mais uma música Para a gente? Com certeza Palavras não bastam Não dá para entender Esse medo Que cresce E não para É uma história Que se complicou Eu sei bem O porquê Qual é o peso Da culpa Que eu carrego Nos braços Me entorta As coxas E dá um cansaço A maldade Do tempo Fez Eu me afastar De você Quando chega A noite Eu não consigo Dormir Meu coração Acelera E eu Sozinha Aqui Eu mudo O lado Da cama Eu ligo A televisão Olhos Olhos Os olhos O espelho E o telefone Na mão Pro tanto Que eu te queria O perto Nunca bastava E essa proximidade Que não dava Me perdi O que nunca O que nunca Me pertenceu Aqui Eu mudo Do lado Da cama Eu ligo A televisão Olhos Os olhos O espelho E o telefone Na minha Na minha mão Na minha mão Aline, eu sei que Por conta da pandemia A questão do show Está parada totalmente Não está havendo De jeito nenhum Mas eu queria que você Me dissesse Que o que pra você Num show O torna perfeito Acho que A interação Artista Do artista Com o público Muito importante Porque não tem Muita graça Você E cantar Só por cantar Cantar Só por cantar Então Não Então Acho que Isso aí É interessante Aline Qual o seu recado Para os artistas Que ainda estão Iniciando E que certamente Vão ter Algumas dificuldades No início de carreira O que você pode Dizer pra eles? Insistir Persistir E não desistir Por mais que seja Difícil Mas a gente Tendo fé E tendo vontade E fazer acontecer Sonhar E fazer acontecer Então Não se entregar Não desistir Não se entregar As dificuldades Então é isso Então Muito obrigado Por ter Aceitado Nosso convite E ter participado Conosco No nosso canal Por nada Eu que agradeço E foi um prazer Estar aqui Espero estar Mais vezes Por aqui E é isso Pra encerrar Poderia cantar mais uma? Sim Vamos cantar Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisco que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado Pra amar Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu e pra explicar E a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Essa foi a nossa entrevista de hoje Não deixe de se inscrever Até a próxima Tchau Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se diz bonito Um universo tão baixo e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é tribala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é tribala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir